Esse é o SafeSource e nós vamos falar agora de uma falha que afetou todos os sistemas do McDonald's a nível mundial. O McDonald's saiu do ar no mundo todo, as lojas fecharam, não conseguiram receber pedidos e coisa e tal. Aqui no Brasil eu não ouvi ninguém falar disso, então talvez não tenha afetado o Brasil, mas afetou a maior parte do mundo. Várias lojas no McDonald's ficaram fechadas por conta desse problema. E muita gente pensou imediatamente em ataque hacker, mas aparentemente não. O que diz a empresa é que foi uma falha de configuração. Vamos tentar descobrir o que foi esse problema da McDonald's aqui e como você impede isso na sua empresa. Essa notícia foi sugerida por Light no Rio é a melhor empresa de energia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no SafeSource.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E quem não entendeu o apelido que o rapaz deu é porque eu tenho uma briga com a Light de muito tempo que eu exponho em outros canais meus. Então o pessoal fica me brincando comigo, me fazendo dizer que a Light é a melhor empresa do Rio e não sei o que lá, a melhor empresa de energia. A Light não é a melhor empresa de energia do Rio de Janeiro, é terrível. Eu não vejo a hora do livre mercado de energia servir para consumidores residenciais para eu poder comprar a energia de outra empresa. Mas enfim, isso é só um parênteses. O McDonald's atingiu uma grande falha no mundo todo hoje, nessa sexta-feira, dia 15 de março. Isso começou meio-dia na costa leste americana, em outros, no mesmo horário, em todo o mundo. Ou seja, foi uma coisa instantânea no mundo inteiro, todo o sistema de ordem do McDonald's. Eles têm ali os caixas do McDonald's, tem um sisteminha ali que faz o seu pedido e coisa e tal, e paga, enfim. E também os quiosques, tudo parou de funcionar em boa parte do mundo. E, bom, não se sabe o que é exatamente, suspeitou-se de ataque hacker e coisa e tal, mas o pessoal da McDonald's garantiu que não era. Um pouco mais tarde, no final da tarde, voltou os sistemas todos. Então, ficou aí algumas horas o McDonald's sem funcionar, né? Esse tipo de coisa, ah, foi só algumas horas o McDonald's sem funcionar. Você tem ideia da quantidade de dinheiro que foi destruída nesse momento? Isso é um evento absolutamente catastrófico do ponto de vista financeiro, né? Milhares e milhares de dólares aí deixaram de ser ganhos pelo McDonald's, porque realmente é uma loja que vende muita coisa, vende no mundo todo, né? E, detalhe, o custo continua havendo, o aluguel da loja, o salário do pessoal, energia elétrica, tudo continuou correndo nessas horas que não entrou nenhum dinheiro. E, no final das contas, isso causou certamente um prejuízo muito grande. Isso poderia, sim, ser um ataque hacker. Existem casos até de ataque de concorrente contra concorrente, né? Se você derruba o concorrente, você ganha dinheiro. Quem ia comprar um McDonald's, um hambúrguer no McDonald's, de repente, ah, não tá funcionando, eu vou comprar no Burger King ou alguma coisa que o valha, né? Mas não foi isso, não. Bom, segundo disse a própria McDonald's, né? Eles fizeram aqui, falaram aqui, os quiosques estavam fechados e coisa e tal, botaram mensagens aqui no Twitter e coisa e tal, falando que tá tudo fora do ar. Não conseguiu nem fazer, porque eles poderiam fazer os pedidos automaticamente, né? Você faz o pedido, eles fazem ali, né? A grelha, até onde eu sei, não é ligada na internet e coisa e tal. Mas o sistema de pagamentos dele, de contabilidade, já é tudo integrado, né? Isso mostra um problema que eu falo pra vocês, que é essa dependência moderna do mundo eletrônico, né? Ou seja, em tese, durante muito tempo, quando começaram os computadores e coisa e tal, né? Se o computador falhasse, você ia lá e botava, fazia no papel, anotava lá no caderno e coisa e tal e pronto, e seguia a vida em frente, né? Mas hoje em dia, o nível de integração é tão grande que se a internet não tá funcionando, simplesmente nada funciona. Ninguém conseguiu nem usar o sistema lá. No Japão também teve problema, eles colocaram um pedido de desculpa aqui pelas lojas fechadas e coisa e tal. Enfim, o pessoal aqui da Bleeping Computer tá falando o problema. Segundo, eles falam aqui no final, a atualização agora no final do dia. O McDonald's disse que a queda foi devido a um provedor, um terceiro provedor, durante uma mudança de configuração. Errou uma mudança de configuração e derrubou o sistema do McDonald's do mundo todo, né? E, bom, que mudança de configuração pode ser essa, né? Assim, em tese pode ser, veja, não é uma coisa específica de um sistema, não é uma configuração de um sistema, porque senão aquele sistema cairia, mas, por exemplo, o POS, né, que é aquele aparelhinho que você faz o pagamento, que você bota o cartão ou aproxima o cartão, continuaria funcionando, né? Então, assim, não foi só isso. Tudo parou, tudo. O POS, o sistema, caiu tudo, né? Então, não foi uma configuração de um sistema específico, né? E foi no mundo todo. Então, isso tá apontando pra dois possíveis culpados, o DNS ou o BGP. Alguém errou alguma coisa na hora de fazer alguma configuração nesses dois sistemas e derrubou a rede do McDonald's, né? Pra quem não sabe o que é DNS e o que é BGP, eu vou dar uma explicação rápida pra vocês. Se você abrir o CMD aqui, né, o Command Prompt do Windows, você pode botar ns-lockup, ns-name-server-lockup, o DNS é o domain name-server que liga o nome da página com o IP da página, né? Então, se eu der ns-lockup, por exemplo, safesrc.com, que é o nosso site, ele diz aqui que a resposta é o nosso site, o safesrc.com, fica no IP 72.167.44.230, né? Se eu quiser saber, por exemplo, da Bleeping Computer aqui, ó, nessa revista aqui, eles têm aqui o site deles, eu vou botar o nome deles aqui e eu vou saber qual é o IP do servidor deles. Eles têm dois IPs aqui, ó, é o 104.20.60.209 e o 104.20.59.209. Ou seja, no final das contas, a internet, esses nomes que a gente usa pra site, eles não querem dizer muita coisa. O que importa para o protocolo da internet em si são os IPs, que é o endereço realmente do servidor, que o seu servidor precisa se comunicar com ele, né? Então, sempre que você digita qualquer coisa, ele usa o DNS para achar esse número. E se não achar, isso é um problema, né? Isso aí, ele não consegue comunicar e aí, eventualmente, as lojas não conseguiram comunicar com o servidor central da McDonald's e isso gerou um problema, né? Mas tem uma outra possibilidade também, porque esse erro aqui é difícil, porque raramente se mexe no DNS. Assim, pode acontecer, pode, volta e meia acontece, né? Mas para ter uma falha desse tamanho, o mais provável é ter sido no BGP. O que é o BGP? A grande beleza da internet é que ela é uma rede resistente à censura, ou seja, se você destrói, mesmo que você pare determinados nodos no meio da internet, você desliga determinados servidores, determinados caminhos, ela acha uma alternativa, ela busca uma alternativa para chegar no servidor que você quer falar. Então, do seu IP, você consegue falar com outro IP, sempre dá um jeito de chegar lá, né? Lógico, se cortar coisa demais, você acaba não conseguindo. Se cortar, por exemplo, a comunicação da sua casa com a internet, não tem o que fazer. Mas se forem servidores no meio do caminho, se tiver um caminho que dê para chegar lá, ele consegue. Mas já para pensar nisso, como é que ele descobre qual que é o caminho que ele tem que fazer, né? Você pode ver isso no seu computador usando o TraceRT. Vou usar aqui, ó, TraceRT para algum IP específico, para algum número qualquer, né? Eu poderia botar qualquer site aqui, mas eu vou botar aqui o 8888, que é o DNS da Google, que é um DNS fácil dele achar, né? Então, ele vai descobrindo aqui, ó, o caminho que ele faz para chegar nesse DNS da Google aqui, ó. Ele vai fazendo aqui a linha, aí chegou lá no DNS da Google. Ele foi nesse computador aqui para esse, depois 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 para esse daqui. Mas já para pensar, como é que ele sabe que tem que seguir esse caminho? Onde é que está escrito que ele tem que seguir esse caminho, né? E o protocolo que faz ele seguir isso daí, na verdade, são dois protocolos. Um é pelo próprio número, né? Ele pode buscar pelo próprio número qual é o próprio próximo passo. Eu estou no número tal, quero chegar no número tal, existem algumas regras que você faz para onde que você tem que ir dali, né? Agora, outra coisa é justamente o BGP. O BGP é o protocolo gateway de borda, ou seja, é como a internet, que é justamente uma rede entre redes, né? Ela tem várias bordas, tem vários limites entre esses conjuntos de IPs. E daí, esse protocolo é o que diz, a partir de tal número para chegar a tal número, como é que você faz? Esses servidores de BGP, eles têm a configuração de, se você está procurando o IP do McDonald's, por exemplo, você tem que seguir esse caminho, vai para cá, depois para cá, depois para cá, e você vai chegar lá. Os clientes, as lojas, tentavam entrar em contato com o servidor do McDonald's, mas não conseguiam. Não achavam o IP, não achavam o caminho correto do IP por alguma configuração errada lá do BGP, né? Enfim, isso é o mais provável de ter acontecido. É certeza? Não, não é certeza. É o que o pessoal aqui no Reddit está considerando que é, né? Não dá para saber com certeza, mas provavelmente é esse o ponto que aconteceu lá. E como é que você evita esse tipo de coisa? Bom, a menos que você seja uma empresa muito grande, como o McDonald's, que precisa de configuração própria do BGP, a maior parte das empresas nem configura isso, fica por conta dos provedores de internet e coisa e tal, essa configuração, né? E aí você fica na mão deles. Se eles errarem alguma coisa, a sua rede cai, não tem o que fazer. Agora, se a sua empresa é muito grande e tem isso daí, bom, é o cuidado típico de toda configuração. Não tenha dúvida, é um chute no saco mesmo. Se alguém errar, você cai. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.